Oi gente, eu sou a Jássima Shizuki e eu estou de volta para mais um vídeo no canal. E gente, é o seguinte, esse vídeo vai ser bem legal, porque vocês estão gostando, né, das redublagens do canal do Pabolo que eu tô trazendo. Inclusive, pra eu poder continuar trazendo, eu preciso que você deixe o teu like, comente aqui embaixo também o que vocês querem, tá bom? Porque só aí eu vou continuar. E nesse vídeo aqui a gente vai reagir a um 3 em 1 do Pabolo, do Homem de Ferro, que é um personagem da Marvel que eu sou apaixonada, então eu tô muito animadinha pra ver. Mas antes que a gente possa ir pro react, não esquece de me seguir no meu Instagram que tá aqui do lado, tá bom? Ele é extremamente importante e também de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perder nada, tá bom? Feito isso, bora reagir. A gente vai começar pelo Homem de Ferro Retardado, parte 1, obviamente, e bora de play. Me senti ofendida. É, é mesmo, ó. Mas eu não roubei não, sabe por quê? Eu não estudei, né, em colégio público. E eu me lembro o seguinte, os batguts eram misturados com água e as bolachas, tudo morfada, parecia eucaristia, se manchar na boca e etc. Segundo o deputado Roberto, aquele que deixou teu cu aberto. Mano, muito bom, mano. Vestião não. Vestião não. Vestião não, né, civilizadamente, manda não. Ladies and gentlemen, com vocês, o caba mais honesto do Brasil, o deputado Roberto Penisvaldo. Irmã, seria foda se o Penisvaldo conhecesse a minha prima vaginil desse massa. Ele quis, ó, ele fez assim, ó. Hilario. Esse é o argumento desse fascista, taxista, é o espertinho, estribado, raparigueiro e filantropo. É o típico perfil da escória da nossa sociedade pós-capitalista moderna. Você se fuderam no pretérito mais que perfeito. Não tá entendendo o que eu tô falando, né? Quem mandou não estudar? Tá na hora de dar um basta nesse filho de uma dama, que porventura realiza desejos extras conjugais remunerados, cessar essa corrupção de gastar o dinheiro do povo com Chico Rola. O forró desempriquido. Eu solicito, né, que a vossa senhoria vá porventura receber atividades coitais no meio do seu vosso centro anal, viu? As palavras falam mais que mil palavras. Vejam, com seus próprios ouvidos, frases e morais. Mas eu queria saber esse teu cu. Não tem inveja não das merda que sai da tua boca, mano? Que pariu. E eu só diga uma coisa, eu não diga nada. Ai, mano. Depois dessas trocas de carinha, eu ia dormir mais cedo, ó. Mas voltando aqui ao réu, vai pagar uma moça do tamanho da pomba do negão da pombona. Poxa, pago, 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 carai, mano. Eu não preciso de porra de dinheiro de merenda não, carai. É anticorrupto e usa o Windows pirata. Seu merda, chupa aqui, vê, sai leite. E antes que eu me esqueça, sopa não é janta. Bem, sopa não é janta. Tô mentindo, mas não é, mano. Olha a bosta desse. Mano, está aqui é incrível, mano. Vou mudar meu nome pra Silas. Se lascou que eu sou bombão, né? Solta meu braço, falar da puta. E aquela velha história com o pai. Só não sou teu pai porque tomando de truco pra cinquenta. E aí, Jôs, gostaram do vídeo? Então se inscreve no canal e dá o seu joinha. Se você é novo aqui no canal, dá uma olhada aí nesse toró de redublagem que tem aqui no canal. Vai, parece que a voz dele não é dele, tá ligado? Mais uma vez, valeu pela sua força, psicotélica. Fechou essa impressão? Vou deixar pra comentar no final e bora direto pra segunda reação. Mãe de ferro retardado 2. Eita. Eita. Dois. Ela vai sim. Você vai se arrombar, mano. É, a bicha é linda, né? A bicha é linda porque sabe ser linda, mano. Quer me dar? E esse bebido de suco aí? Tá bebendo é merda, é filho de rapariga. Primeiro morro é um real, viu? Cuida. O que foi? Baqueado, ó. Vou sentar aqui um pouquinho, né? Eu quero ser uma rapariga se eu deixar meu sobrinho mexer no meu celular de novo. Tu conhece um bom navegador porque eu tô sem internet. Feito um árvore de Cabral. Deixa de chão pra dar boca. Por isso que ninguém te quer, Curubê. Pedro. Pedro. Só se faltou a mãe. Posso te dizer uma coisa? Diz. Pedro Álvares Cabral, velho. Meu grande negócio. Beijo pra cabra. Deixa de ser gaiado. Vou pesquisar ela aqui na Deep Web. Ensina o médio completo. Desviado da igreja. Nome sujo na SPC. Pirangueirancinha, viu? Responde o artigo 155, 157, 171. Meu irmão é tua prima mesmo, é? Dá pra vestir essa merda aí? Não só vestir não. Deixa eu só ver essa merda aqui, menino. O tamanho dessa merda. Ei, dá pra pegar a minha. Acho que eu vou pegar ela. Só pra fazer o mal. Seco. Ei, bichinha. Tem um botão aqui no teu cabelo. Vou tirar. Caralho. Tinha esquecido dessa cena, mano. Ei, cidadão. Tu pode colocar um botão na minha rifa? Ainda tem eu aí no jogo? O gato, o gatinho, o gatão. Tem não, mas tem o macaco. Não sabe nem brincar, mano. Ou no jumento. Tu jogou em que bicho? Eu tenho um sonho aí com um jumento comendo meu cu. Eu joguei no jogo. Acho que eu vou jogar o cu fora. Boa sorte pra ganhar carguilha. Ai, meu Deus. É, né? Quem garreta? Vai se estribar. Agora vai se embora. Ei, olha os carros. Queixa ela pra mim. Miau. Miau. Mais uma vez, comentários no final do vídeo. Bora reagir à terceira e última parte agora. Ei, bora. A Celesta já começou. Já vê isso. Tu tá fazendo o quê? Tô sentado, tá vendo não? E esse capacete? O capacete é pra me proteger da queda que eu tenho por tu. Bora, macho. Cuida. Vai me dizer que eu vou acompanhar ainda. No outro eu tava dando em cima da prima, tá ligado? Os olhos tudo balançando, ó. Minha pomba tá pura pomba. E eu vou já tomar o banho feijoado assim, tá? Tu lava a orelha, o pé e o rabo, né? Vai tomar banho direito e suja imundo. E esses desenhos? Isso não é o desenho, né? Mas sobra de arte. Vou já em pendurar ali pra espantar os galeiros. Ei, se quiser, posso até fazer um pãozinho com ovo. Prefere com maionese ou ketchup? Xiii, teu vestido tá bonito, viu? Queria te ver de baby doll. Tu dorme como? De olho fechado. É mesmo, é? Me ajuda no negócio. Se me ajudar, ganha um beijo. Meu celular tá com um som muito baixo. Como eu faço pra ouvir música mais alto? Quando eu quero escutar mais alto, eu subo num tamburete. Bora, lasca o beijo aqui. É? Tu sabia que eu adoro o som que tu faz quando cala a boca? Asalada. Ei, baronete, peraí, mo. Ei, não deixa aí não que aí tem cobre, mo. Pode ter até o diabo. A tua mãe tá de folga, mo. Mas a tua mãe até que é bonitinha, mo. Pra acionar a gamassa, dando a lixada. Dá pra comer no escuro, né? Aí, a panelada que eu vi pra tu. Só o Pipes. Tu não se imacana não, fuleiragem? Se tu não queria ir pra Sereste, era só ter dito seu merda. E não gaguejo não. Tinha um ali, o outro ali. Assim foi lindo, não foi rico? Hã? Eu ia com o Chico pra Sereste, sabe? Aham. Só que eu não vou poder ir porque aconteceu um imprevisto aí. Qual? Fiquei com preguiça. Ah, os meus imprevistos. O que é? Fala direito com a armadura. A boca é minha, eu falo do jeito que tu quiser. A boca é nossa. Tu não vai, não. Pra onde? Tu esqueceu mesmo. Não, não esqueci. Só não me lembrei. Ei, mano. Foi mal. Desculpa aí ter te machucado aí dentro de tu. É que eu sou meio cabeçudo. É... Foi mal. Tô mais envergonhado que gordo quando cai em time sem camisa. I'm sorry so much. Acho que eu tô um pouco distraído também. Porque esses dias aí eu tô trabalhando num projeto Tibata. Um projeto acima do nosso tempo. Eu vou substituir o papel que nós usamos pro computadores. Ninguém vai mais precisar usar papel. É, eu sei. Vai ser complicado limpar o cu com o teclado. Muito bem. Tem lá no meu site. Acessa lá. Toninho Stark. Umburaco.com Um pão tem mais de um que tu. Pode frescar. Minha filha é a ave maria e uma recheia de graça, né? Eu vou ter paciência. Vai que é doença, né? Eita, peito cheiroso. Cala a boca. Oxi. Seja uma calculadora. Tá. Não entendi. E aprende a dar valor. Ah. Boa. E aí, negada. Gostaram do vídeo? Então se inscreve no canal, dá o seu joinha e me siga lá no Instagram. Obrigado por assistir. E mais uma vez, valeu pela sua força psicodélica. Não dá, gente. É muito bom as redublagens do cara. O Tony, ele é foda não só na animação da Marvel, né? Enfim, nos filmes e afins. Mas também, até na redublagem, gente. Tipo, combina muito. Ficou muito legal. Ficou muito engraçado. O Pablo é muito incrível. Muito genial. Nas sacadas. Tem partes que é mais legal do que as originais. Mas enfim, eu gostei pra caramba. Tô gostando muito de ver essas redublagens. Tô feliz que vocês estão gostando também. Mas no mais é isso. Pra que eu possa trazer mais, deixa teu likezinho, tá bom? Um beijo enorme no teu coração. Muita, muita luz. Sayonara. Tchau.